Agora é a hora da verdade. Vamos ver se tá bom? Meu Deus! Esse vídeo é pra você que diz que se alimentar bem, se alimentar de jeitinho é difícil, que tem que cozinhar muito tempo, que tem que gastar muito dinheiro, que comida saudável é rara. Nada a ver, nada a ver né Marcelo? Nada a ver! Nada a ver, vou mostrar pra você como é que você pode fazer um cupcake, gente, super natural, super gostosinho e que não vai te engordar tanto quanto um cupcake. né? Te engorda, porque nele não vai açúcar, nele não vai leite, nele não vai um montão de coisa. Então assim ó, já pega aí ó, um papelzinho, um papelzinho, nossa que ano que eu tô? Pra notar a receitinha da Mayde, que é mais um vídeo do quadro da cozinha com a Mayde! Que eu sei que vocês pediram bastante né? Oi minhas gatinhas, hoje tentei fazer uma intro diferentona né? Vamos ver se pegou você assim ó, pelo cabelo pra você continuar nesse vídeo. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu cupcake, amigas. Então teve o primeiro vídeo desse quadro, que foi um bolinho de banana de microondas, que também é super simples e esse bolo me ajudou a perder mais de 12 quilos. Sempre que eu tenho vontade de comer um doce, eu faço o que? Eu vou pra minha cozinha e invento esses canais no YouTube de pessoas que ajudam a gente com receitas sem açúcar né, umas receitas mais saudáveis. E eu fui descobrindo que às vezes fica mais gostoso ainda do que comprar alguma coisa industrializada. Hoje eu vou mostrar meu cupcake, que é sucesso aqui em casa. Eu amo, o Marcelinho ama, todo mundo ama e eu tenho certeza que você vai amar também. Ah, pera aí gente, antes de começar a receita, já deixa o like, já comentando esse vídeo. Então se você gosta dessa louca aqui, deixa o likezinho e comenta, vai enganchar. Vamos primeiro mostrar os ingredientes da receita, Marcelo? São pouquíssimas coisas. Maçã, ó gente, tô com um pedacinho da maçã, tá vendo? Porque a gente não vai usar ela inteira, ainda mais que eu vou fazer pouca quantidade pra ser rapidinho aqui, mas se você quiser fazer um bolo, dá pra ser também. Maçã é super bom pra tudo na saúde, né Marcelo? Pra tudo. Ela também te deixa mais feliz, né? Hoje é um outro bolinho da felicidade. Maçã também ajuda na diabetes. Maçã ajuda a quem quer perder peso, porque ela aumenta a tua saciedade. Gente, maçã é tudo. Então bota maçã na sua alimentação. Um ovinho. Eu sei que se você, por acaso, for vegano, vegana, não vai comer ovo. Dá pra fazer sem comer, mas eu não sou. Eu gosto de botar um ovo pra dar uma ligazinha na massa, pra ela ficar mais fofinha. É um ovo só? Um ovinho só. Caramba, hein? Só um ovinho. E a nossa tão amada farinha de aveia, que eu já mostrei, já usei em outros vídeos, né? Daí tem o fermento, tem a baunilha, tem o açúcar que você vai poder usar, o açúcar que você quiser, depois eu vou mostrando no decorrer. Mas esses são os três elementos chaves do nosso cupcake. Gente, e vamos usar também o nosso processador, mini processador, que eu acho que vocês já viram o vídeo, se não viram, tá aqui no ladinho. Clica ali pra assistir que a gente fez um review. E eu tô usando isso aqui pra tudo, pra tudo mesmo. Ele é maravilhoso e pra essa receita vai super cair bem, porque a gente tem que picar essa maçã bem picadinha, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui o processador. Tá vendo? Tá lavadinho, gente. Que eu fiz bolo, fiz coisas. A gente vai pegar a maçã. Eu vou pegando e colocando vários pedaços, por causa que se não, esse mini processador ele não vai processar. Aqui a gente tem que já dar uma picadinha pra ele conseguir fazer o trabalho dele. Uma coisa de 20 reais, né gatinho? A gente também não pode querer muita coisa, tá vendo? Olha, gente. Joga aqui. E agora meia maçã, tá gatinhas? Eu uso meia maçã pra cada quantidade que eu vou colocar aqui de cupcake. Bem picadinho, tá gente? Pronto, ó gatinhas. Como ficou? Bem bonitinho, né? Daí aqui já tem o meu pote, que vai ser onde eu vou fazer a mistura. O cheiro de maçã que tá exalando aqui nessa cozinha, gatinhas. Mas aqui ó, eu já coloquei um pouco de óleo de coco, tá? Se você não quiser usar, ou quiser usar manteiga, quiser usar margarina, um pouquinho de óleo, pode usar. Eu gosto de óleo de coco. E jogo a minha maçã, tá vendo, Marcelo? Não tá ficando bonito já? Tá ficando lindo, né? Nessa misturinha a gente vai colocar o que agora? O ovinho. O ovinho delas, das garotas. Tá vendo? Eu vou dar uma mexida aqui pra misturar bem. E agora, gente, vamos com a aveia. Tá vendo a aveiazinha? Três colheres de aveia, gente. Que isso daqui dá em média o quê? Uma 120 calorias, 100 calorias. Olha que lindo, gente. Se quiser botar um pouco menos, pode botar também. Botamos. Agora é opcional. Baunilha. Não sei se vocês gostam, tem gente que não gosta, mas baunilha é um tempero de doce. Não sei se vocês sabem. Eu gosto de botar umas gotinhas pra dar um gostinho. Super especial. Nosso açúcar. Pode ser o adoçante que você quiser, o açúcar que você quiser. Eu tô usando o eritritol. Tá, gatinhas? Vou colocar um pouquinho. Zero calorias em açúcar, hein, gatas? Agora a gente vai mexer isso daqui, ó. A gente vai fazer uma massinha com isso tudo. Tá vendo que nem precisou de leite? Por quê? Porque a maçã, ela já tem um pouco de água nela. O ovo também. E já vai ficar uma massinha bem molinha, tá vendo? Não precisa de leite, não precisa de água. Se você não quiser ovo, você não precisa colocar também. Eu acho que você coloca um pouquinho de água no local, no local, no lugar. Olha só a massa que ficou, Marcelo. Ih, tô esquecendo de uma coisa, gatinhas. Do fermento pra bolo, né? Bota aí a colherzinha de fermento. Porque a gente quer que isso aqui cresça, né? O cheiro tá, olha, 10. Tá muito bom esse cheiro. Olha que lindo. Agora a gente vai ficar mexendo essa massa um pouquinho. Pra ver açugar mais os líquidos e tudo mais. Dá pra você provar o quê? A massa, pra ver se ela tá na quantidade de doce que você gosta. Hum, tá maravilhoso, ó. E tá feio, não parece uma papinha, Marcelo? Agora é a hora que eu gosto. Essa é a forminha que eu comprei em outro vídeo até e mostrei pra vocês. Porque eu tô tendo vídeo todo dia aqui, às 18 horas. E tudo que eu compro eu mostro. Olha que linda, ela é uma forminha de silicone, tá vendo? Você vai pegar essa massa e você vai colocar aqui. Não enche tanto. Senão vai sair pra fora, tá vendo? Temos um cupcake. Acho que essa quantidade vai dar uns três ou quatro. Três, acho que vai dar três. Não sei, vamos ver. Dois cupcakes. Ou muffin também que se fala, né, gente? Acho que é muffin, não sei. Hoje eu vou estar feliz que eu tenho meus quatro cupcakes. Na verdade, o Marcelo também vai comer, né, Marcelo? Prontinho, gente. Agora a gente bota numa bandeja e leva pro forno essas maravilhas aqui, olha. E olha a bagunça que eu faço enquanto eu tô cozinhando. Mas aí que é bom, gente. Bagunça mesmo sua cozinha. Por quê? Porque enquanto tá cozinhando, que você vai deixar uns 15 minutinhos, você lava a louça. Então é tudo. Eu acho que dessa receita também você pode colocar no microondas, tá, gatinha? Vamos colocar no forno, então? O forno já pré-aquecido, tá, gatinha? 180 graus, aquela coisa. Agora a gente bota no forno e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficaram. E cá estou eu já com meus cupcakes prontinhos. Olha só que mesa bonita, gente. Aquele negócio que eu comprei que tá no último vídeo até servir pra alguma coisa, né? Chega aqui pertinho pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só. Primeiro eu quero mostrar minha geleia. Se vocês quiserem saber como é que eu faço. Fiz ontem, olha, gente. Pra comer de cobertura ou até pra botar de recheio em bolo. Comentem. Isso aqui é maçã com morango. Olha que delícia. É uma geleiazinha, tá vendo? Fica bonitinho, né, amor? Tá lindo. Eu adoro. E nossos cupcakes ficaram assim. Esse daqui também é de ontem que eu fiz pra já deixar prontinho pra vocês. Olha. Que bonito, hein? Bonitinho, né? Vamos desenformar pra gente ver como é que fica? Vamos. Ai, que medo com minha unha, gatinha. Olha isso, olha. Nossa. Olha o nosso bolinho. Que lindo, né? Ele tá bem geladinho. Olha como é que fica por baixo, tá vendo? Deixa eu botar aqui um. Esse daqui, por que eu falei pra vocês não botarem até em cima? Porque eu tinha colocado tudo. Daí ele saiu um pouco da forma, né? É melhor deixar um espacinho faltando, tá vendo? Olha, várias ideias. Isso daqui salgado, imagina. Vou fazer um salgado pra vocês, pra mostrar como é que eu faço também. Ficou bonitinho, não ficou? Ficou. E agora sente, gente. Sente o poder que vai ser esse cupcake com essa geleia. Pode vir, amor. Vamos botar aqui, ó. Por cima. Ai, que delícia, hein? Nossa, aqui já deu a thumb mesmo. Já deu a thumb? Olha isso daqui. Zero açúcar, amigas. Não tem açúcar. Nem na geleia, nem na massa, nem nada. É completamente saudável. Gente, não. Para. Olha este cupcake. Eu tô muito apaixonada, amor. Vai estar gostando agora também. Olha este cupcake. Não. Com esse topping, tá tudo, né? Se vocês quiserem o próximo vídeo de receitinha, eu ensar como é que eu faço. Que são só três ingredientes, na verdade. E o terceiro você tem em casa. Tenho certeza que você tem em casa. Vocês comentem bastante, que eu quero saber. Deixa eu fazer até a foto da thumb. Olha, gente. É assim que a gente faz. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se tá bom. Meu Deus. Tá bom? Tá muito bom. Só dos cachorros. Tá aí embaixo, aí. Olha como é que fica por dentro. Vem, diretor. Vou mostrar como é que fica por dentro. Espera que eu vou dar mais uma mordida. Que sabor. Tá muito bom. Porque uma das coisas que todo mundo faz dieta, Sente o pau, quer comer um doce. Eu quero comer um bolo, quero comer um cupcake. E a gente acha que em dieta a gente não pode ser feliz. A gente não pode comer coisas que a gente gosta. A gente não pode comer o cupcake. Mas a gente pode, gente. A gente não precisa usar açúcar. A gente não precisa usar farinha de frigo. A gente não precisa usar várias coisas. Existem vários elementos que a gente pode cozinhar. E que além de ser super saboroso, vai fazer entre a nossa saúde, sabe? É uma coisa que eu aprendi e que eu tô muito, muito feliz. Nessa minha paz da vida. Claro que às vezes eu como um bolo fora de casa com o Marcelo. Como, mas aqui em casa eu tento fazer minhas receitinhas fit, né amor? Como pensar, né? E até tem a gente falar receita fit. Por quê? Porque todo mundo acha que receita fit é ruim. Mas não é. Vou dizer que meu cupcake maravilhoso dos deuses. Das deusas. E esse é o vídeo, gente. O que vocês acharam? Super rapidinho de fazer. 15 minutinhos, tá pronto. São ingredientes que você encontra em qualquer lugar. Então, quero que você faça e me marca depois do Instagram. Me diz o que tu achou com essa hashtag Mentira Cozinha. Que eu vou estar procurando e vendo se ficou até mais bonito que o meu. O que você vai colocar em cima? Dá pra comer até sem esse topping, né gente? Como puro, bota um chocolatezinho, bota o que você quiser. E agora eu vou acabar aqui, ó, comendo. Tchau, até o próximo vídeo. Que delícia. Que delícia.